Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos abordar como o BBB21 vai tentar apagar as pautas sociais, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, participa aí. A gente tem uma campanha do Apoia-se. E logo de cara eu vou ler aqui uma mensagem que deixaram, certo, do canal. A Elisabeth Silva, eu vou cortar só um palavrãozinho, não é um palavrãozinho, né? Mas uma ofensinha que ela fez a um rapper aqui. Mas ela falou, me desculpe as palavras, tal, tal, tal. Na realidade, participação dessa galera lacradora está fazendo um desserviço para as discussões em torno das causas sociais e raciais. Se esse é um dos objetivos da Dona Rede Globo, parabéns. Acertou de cheio. Ninguém mais vai aguentar a conversa e troca de ideia sobre essas questões. Então, baseado nesse meio aqui, eu pensei muito em fazer uma conversa com vocês sobre isso, né, mano? Olha só, né, mano? Está fazendo um desserviço para as discussões em torno das causas sociais e raciais. Meu, vocês estão vendo aí que na questão do Big Brother, isso emancipa para todo o Brasil. Até é uma forma de tentar educar a população, né? Ou deseducar. Porque no fato que as pessoas estão vendo nas suas casas, e muita gente assiste isso, isso tem um impacto terrível nas famílias também. Porque você imagina agora uma menina negra, tá ligado? De uma comunidade que hoje ela é militante já só para ser negra. Porque a menina é para poder passar por tudo que ela passa dentro de um país desse que esconde o racismo, esconde o preconceito, tá ligado? Cheio de piadinhas que a pessoa tem que suportar no dia a dia. Ou muitas vezes ela bate de frente com aquilo no serviço ou na escola. Ela acaba, né, sendo uma pessoa que... Ah, não, aquela menina ali é arrogante, não aceita brincadeira. Ou aquele cara ali é arrogante, não aceita brincadeira. Então imagina depois dessa desconstrução das pessoas que estão lá no Big Brother, né, mano? Porque eu vou falar a verdade para você. Exemplo ali, não tem exemplo nenhum. E não só não tem exemplo, como é isso mesmo que a Elizabeth falou. Um desserviço, tá ligado? Para a causa. Eu estou vendo aí, cara que tem canal no YouTube, comentando como ele foi fragilizado, né? Pelos comentários de pessoas quando ele falou algo errado. Como ele foi cobrado por ser branco, por ser homem branco, cis, tal, tal, tal. Então, quer dizer, olha só o discurso como está invertendo, né, rapa? Como através... Os menores vão saindo do armário, né, das chácaras, das gaiolas aí. Os caras bravos vão saindo. E se deixar, daqui a pouco, quem está militando em causa social ou em outro tema, tem que pedir desculpa. Tem que falar, tem que pedir desculpa. Então vamos deixar uma coisa bem clara, rapa. Nem todo artista que assume uma postura dizendo que é militante, nem a postura não é, mas dizendo que é militante, de fato é militante. E tem também o nível que ele acha que é militante ou ela acha que é militante, que também não é. Fazer uma música, muitas vezes, né, sobre militância, não quer dizer que você está militando e que você é um exemplo daquilo também, tá ligado? Então, por exemplo, eu vou contar aqui uma história pessoal. Eu fui para vários estados com grandes artistas, com outros artistas medianos e tal, de vários níveis diferentes, e alguns desses artistas se diziam militantes, beleza? Alguns deles sempre falam, não, eu sou militante e tal. Só que na hora do evento principal, o cara estava lá na hora certinha, participando lá da mesa. Quando acabava tanto o show como a mesa, o cara ia embora. As cidades, rapa, os estados, eles têm suas questões. Muitas vezes a gente vai para os estados, o pessoal que é de movimento cultural, de movimento social, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente vai para um estado, que eu já fui, por exemplo, para Mato Grosso do Sul. Cheguei lá, eu ia ficar um dia num evento principal, um evento pago, né? Era tanto eu e o Paulo Lins que fomos para lá fazer uma matéria de jornal e um evento pago, uma palestra. O pessoal do Mato Grosso do Sul começou a pedir, apareceu lá na porta do hotel, falou, meu, não tem como você ir ajudar a gente na escola pública aqui, fazer uma palestra, vocês dois são autores importantes. A gente foi, no outro dia a gente foi também, a gente acabou fazendo penitenciária, certo? Acabou fazendo projeto de ONGs, participando de projeto de ONGs, acabou gravando vídeos institucionais para entidades que precisavam disso. Ou seja, o Paulo Lins ficou três dias na cidade, o autor de Cidade de Deus, e eu fiquei cinco dias, mano. Eu tive que estender a minha estadia lá para poder ficar. Outro fato foi em Minas Gerais. Fui fazer um evento em Minas Gerais com mais três celebridades lá, né? Eu não sou celebridade, eu sou escritor, mas as outras pessoas eram celebridades. E aí, quando acabou a palestra, tinha um monte de movimento social lá pedindo, gente, meu, preciso, um amigo meu foi preso injustamente. Tem como você ver o caso? O cara trouxe o caso, mano, para a gente ler, né, os xélicos do caso. Aí eu falei, não, claro, eu participo sim, deixa eu ver o que aconteceu. Então, uma invasão, uma ocupação a uma faculdade, né? Que eles falaram que é uma invasão, ó, então é uma invasão à faculdade. Aí eu fui lá conhecer a faculdade, a faculdade tinha sido ocupada. Os outros três artistas, né, não ficaram na cidade, foram embora. Escolha deles, tá ligado? Só que eu acho que quando você põe o nome militante junto com o nome artístico, você tem também uma função social, tá ligado? Então, o que a gente está vendo aí na questão do Big Brother é essa amostra. Eu quero entender que nem todo rapper é militante, tá ligado? Nem todo rapper vai fazer um evento gratuito. E muitas vezes esses eventos gratuitos também são demais, né? O pessoal acaba pedindo demais e o cara tem que sobreviver, eu entendo. Mas é uma postura de você mediar as coisas também, rapa, tá ligado? Você vai fazer um evento oficial, isso sempre eu fiz em todas as cidades, em todos os estados. Inclusive, se eu passei no seu estado, na sua cidade, deixa um comentário aí embaixo se eu fiz um desses eventos paralelos. Eu sempre fico na cidade a mais fazendo evento paralelo. Quando eu estou com a agenda apertada, eu falo, mano, então eu ponho em à tarde. Eu faço oficial de manhã e esse é à tarde. Muitas vezes uma pessoa quer conhecer a gente porque está com problema também, quer conversar. Pô, você está ali naquele momento, a pessoa não quer pedir um conselho literário ou artístico. Ela quer conversar, mano. Ela quer pôr os demônios para fora ali, poder ter a opinião sua. Então você ouve a pessoa, tá ligado? Militar também é isso, é ouvir a pessoa. Agora, essas pessoas que estão dizendo que são militantes, muitas delas, você nunca viu um ato de bondade. Você nunca viu participar nem do centro cultural do bairro. O cara não é conhecido nem no bairro dele, mano. A mina que está falando de militante não é conhecida nem no bairro dela como militante. Nem entre a família, tá ligado? Não ajuda nem a família. Aí bate no peito e aí por questão, né, mano, do benefício, que inclusive é outra questão também. Várias mesas que eu participei de debate, surgiram gente lá que eu falei, Mano, mas quem é essa pessoa? Nunca vi. Ganhou um papel de atriz ou ganhou um papel de ator e aí já está representando o movimento. Como não tem regra, não tem carteirinha para você ser de movimento nenhum, você pode dizer que você é do movimento. Não, eu luto pelo movimento disso, eu luto pelo movimento daquilo. Então as pessoas acabam pegando isso também como um levante para participar dos eventos, participar de shows, de shows de inclusão. E aí acaba que, na verdade, não são tudo aquilo. Não lêem, não se informam, não sabem defender. E aí a gente vai para outra questão que desenvolveu agora dentro da casa, que é essa coisa do colorismo, né? Debater quem é negro, quem é branco, quem não é. Pai, eu sempre falo quando eu estou na palestra para chamar o Inmetro, porque desse jeito aí, mano, para mim pode chamar o Inmetro, tá ligado? Meu pai é negro, minha mãe é branca. Eu sempre lutei muito pela causa negra, estudei grandes autores negros. Como vocês sabem, eu tenho um Steve Bico aqui, ó, tatuado no meu peito, tá ligado? Um revolucionário, para poder eu sempre lembrar que ele é um cara que veio muito antes disso tudo e que a gente tem que honrar as lutas das pessoas, tá ligado? E eu encontrei nesse movimento, que eu participei do rap nacional, da literatura marginal, do movimento social, do movimento negro, eu sempre encontrei muita gente de todas as cores e de todos os tons, mano, tá ligado? Então, assim, é triste você ver uma pessoa em rede pública, né, em uma rede nacional, falando que o outro é sujinho, isso aqui, isso não é tom de militante, rapaz. Desculpa, isso não é conversa que se troca nem entre nós, tá ligado? Isso não é o tipo de conversa. Quando você assume a sua identidade, quando você luta por uma identidade, você assume uma causa, seja ela social, racial, você assume essa causa, você não fala desse tom e você não joga piadinha dessa forma. Eu já interrompi dezenas de festas que eu tava participando, quando eu via algo parecido, tá ligado? Já fui tido como chato pela família quando eu interrompi isso na minha casa, na casa da minha família, vindo até de parente, que é negro também, falei, opa, não aceito, irmão, desse jeito não, tá ligado? Aqui não. Então, a gente tem que, muitas vezes, é aquele negócio, é melhor perder a piada do que perder o amigo. Então, vai logo na hora e já, tá ligado, dá um corte, mano, porque o país tem isso, né? Como eu falei no outro vídeo, nós somos todos, estamos em desconstrução. A gente tem que se alimentar de boas coisas e de formação também. Agora, mano, é um desserviço o que tá sendo feito. Esses caras não representam nenhum tipo de movimento, tá ligado? Essas minas também não representam nenhum tipo de movimento. Os movimentos sérios, as pessoas sérias estão na rua, estão lutando pelo próximo, estão nesse momento que o país passa muita dificuldade de comida, não só de ideias, estão lutando por angariação de cestas básicas, estão distribuindo alimentação na rua, tá ligado? Se você seguir os Instagrams certos, os Facebooks certos, vocês vão ver que essas pessoas mal têm tempo de postar, mal têm tempo de fazer um vídeo, tá ligado? Eu não tenho mesmo como fazer um vídeo todo dia, eu tenho um projeto na ONG lá, tenho um trabalho na Onda Sul, certo? Então, não tem como ter na editora. Então, você não tem como fazer, ficar martelando a vida das pessoas todo dia. Agora, não tenha o movimento social, o movimento racial como algo, tá ligado? Desse jeito, porque não é, Rapa. Isso aí é simplesmente a pessoa querer colar a imagem dela ali, são pessoas que não têm bondade na fala, são pessoas que não incluem, que não trazem mais gente para o debate, certo? Um bom evento literário, cultural, social, ele traz pessoas para o debate, ele angaria gente, ele não faz o que isso está fazendo, essa arrogância, essa prepotência. Pessoas preocupadas só com a própria carreira, né? E é uma pena que essas pessoas estão se mostrando dessa forma. Podia ser um momento lindo no país, e é um momento muito necessário para esse tipo de causa, para esse tipo de luta, tá ligado? É um momento super necessário, onde tem muita gente pôndo as asinhas de fora, com xenofobia, com racismo, com preconceito, e aí vai pessoas com a visibilidade dessa, e aumenta isso, né? E dá uma desculpa ideal para você não colar numa causa social, para você poder não se entender como ser humano, beneficiando outras pessoas, beleza? Então, antes de tudo, antes do lado artístico, antes do lado intelectual, antes do lado, de qualquer lado que você esteja, o lado de pensar no próximo, o lado social, é o lado que você se completa como ser humano, tá ligado? Então, se você não quer entrar na causa, se você não gosta, se você, ah, não, eu acho isso e aquilo, lindo, legal, elegante também, segue sua vida, não é isso que a gente está pedindo, tanto que tem muita gente na causa, tá ligado? O que a gente está pedindo é para você não aceitar esse tipo de militância, que não é o tipo de militância, isso não representa ninguém. O que você está vendo ali, o que milhões de pessoas estão vendo, não representa ninguém. Aquele não é o verdadeiro rap nacional, aquilo não é o verdadeiro movimento racial de luta, aquilo não é o movimento negro falando, tá ligado? Infelizmente, é isso. Ah, mas, velho, você que decide quem entra, quem sai do clubinho, eu não decido nada, irmão. Não decido nada, irmão. Eu só estou falando o que eu vejo nas ruas, o que eu vejo nas coisas que a gente faz, as pessoas que muitas vezes não aparecem, são pessoas invisibilizadas, invisíveis na causa, tá ligado? Invisibilizadas pelo sistema, invisíveis porque não querem aparecer mesmo, porque querem fazer um trabalho ali de ajudar o próximo, de luta social, e somam muito no debate, tá ligado, do movimento negro, somam muito no debate da literatura marginal e de tudo que a gente faz. Essas pessoas são muito, 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 tá ligado? Eficazes no que fazem. Beleza? Pra terminar aqui, deixe seu comentário, diga o que você achou disso aí, tá ligado? De repente, se tem algo pra me ensinar também, coloca aí aquele comentário sempre educado e tal, que a gente pede, e não dá pra se esconder, mano. Uma coisa que eu aprendi nesses anos aí, é que todo mundo acaba se mostrando uma hora. Tá bom, rapa? Um grande abraço pra vocês. E aí Obrigado.